O R10 saiu com a bola, vai tocando ali, lateral direita, chega Vitor na marcação, a bola fica com o R10, chega Ariel, faz o desarme, é lateral para a equipe do R10. Está 0x0, começou agora, eu vou desativar os comentários para ficar melhor para vocês assistirem, tá bom? O R10 na cobrança lateral, chega o Vitinho ali, toca duas vezes de cabeça, chegou Ariel, domina, faz o toque com o Vitinho, tenta fazer o passe, é desarmado, joga no R10, acabou o campo, lateral para a equipe do Kafe. Vem o Henrique jogando, faz o passe com o Caio, Caio Gabriel, que passa para o Caio Henrique, foi puxado, Caio Henrique foi puxado, é marcada a falta. Caio Henrique na cobrança, chutou direto, a bola vai para fora, tiro de meta para o goleiro do R10. Faz o passe curto, tenta fazer o lançamento, passe errado, fica com o Caio Gabriel, dá o passe para Henrique, Nicolás sai tocando com o Ariel, vem Henrique, domina, faz o passe com o Nicolás, tenta fazer o passe com o Vitinho ali, chega o Ariel, toma uma bola, faz o drible, fez o passe com o Guilherme e o goleiro defende aí. Esse canteio para a equipe do Kafe. Vitinho na cobrança, bola na área, procurando ali o Caio Gabriel, chega o zagueiro do R10, faz o corte, vem o Henrique na marcação. É o Gabriel, tem o lançamento com o Guilherme, não conseguiu dominar, chega o Caio Henrique, Piso na bola Fez o drible Fez o passe no Ariel Vai tocando ali Olha a equipe do carro No Ariel Domina Devolve no Henrique Tirando o gol Henrique tentou o passe Foi interceptado Chega Henrique Faz o corte para a linha lateral Ariel roubou a bola Foi puxado Conseguiu Fez o drible Fez a falta O jogador do R10 Falta para cartão amarelo Falta dura ali no Ariel O árbitro entendeu Que não O árbitro entendeu Que Não era para cartão amarelo O árbitro vai dando um arzinho ali na bola E o Caio Henrique Para a cobrança de falta E o árbitro agora Aplica o cartão amarelo No camisa 14 do R10 Caio ajeita a bola Toma distância O árbitro autorizou Vai Caio Henrique Rolou aqui do lado para o Ariel Dominou Fez o drible Ameaçou o chute Chute fraquinho ali Mas o goleirão não conseguiu defender E segurar Agora o Ariel na cobrança do lateral Chega o Henrique O Ariel faz o drible Vai jogar na área Lançamento Chega o zagueiro E dá de cabeça A bola não saiu É lateral para a equipe do Caio Caio Henrique agora na bola Faz o giro lá com o Henrique Toca no Vitinho Fez o passe Vem o Caio Henrique agora Vem o Ariel Passou para o Guilherme Tabelou com o Ariel Foi interceptado ali O Ariel não conseguiu chegar na bola Caio Henrique na cobrança do lateral O placar do jogo é zero para o CAF Zero para o R2 O R10 tocando o passe O R10 tocando o passe Lateral para a equipe do CAF O Caio Henrique na cobrança agora Joga no Ariel Devolve no Caio Troca passes ali com o Ariel É marcado por dois Passou no meio Sobrando aí com o paredão O Nicolas Que já faz o passe com o Caio Henrique Vai ameaçar de longe E pintou o gol Passou muito perto da trave Do goleirão do R10 ali O goleirão defendeu só Com um golpe de vista Sai trocando o passe do R10 Caio chegou por trás Fez a falta Vai receber cartão amarelo Cartão amarelo para o Caio Henrique Chega para o Eduardo Tiro de meta para a equipe do Caio Henrique Caio Henrique Saiu alguma ali com o Caio Gabriel Passa a bola para o Henrique Vira o gol aqui Volta o Caio Gabriel Vai tentar o lançamento do R10 Passou a bola Mas muito longa Não conseguiu chegar o Vitor Tabelou o R10 Vem com a bola Se enrolou com a bola Caio Gabriel recuperou Vai partir com a bola Caiu sozinho O árbitro manda Seguiu o lance Vem com a bola O goleirão Nicolas Vai colocar o Gabriel aqui Passou para o Iudson Pelo jogador Guilherme Do R10 Vai virar o Gabriel Vai virar o Gabriel Não conseguiu Não conseguiu Fez o passo Vai ameaçar o show E foi travado na hora Caiu o Gabriel Agora a bola Vem com o Guilherme Guilherme vai partir para cima Fez o passo Com o Eduardo Vai girando O jogo Caiu o Gabriel Vem com a bola Fez o passo Com o Vitor Tabelou Ficou aguardando Ali o Vitor Passar O Vitor não passou Ele ameaçou O chupo Encheu o pé Caiu o Gabriel Limpa o lance 4 minutos Tentou o lançamento Com o Vitor Não entendeu a jogada Ficou com o goleirão Do R10 lá E já faz o lançamento Buscando ali O jogador dele Partiu para cima Tentou o drible Iudson Toma a bola Jogada dura Ali Foi na bola Ameaçou o chute Chute Nicolas Paredão Faz a defesa Chute forte Do jogador Do R10 Ficou sentindo Pedido de tempo Agora para a equipe Do R10 Placar do jogo É 0 para o CAF 0 para o R10 Retornando a partida É 0 para o R10 É 0 para o R10 É 0 para o R10 Passa com o Guilherme. Interceptado. Bola no Rios. Chega o Caio Henrique e faz o pôter lateral para a equipe do R10. Calabriel. Agora fez um pôr. Ficou ali com o Henrique. Domina. Faz o passo com o Guilherme. O Henrique domina. Escolha ali com quem vai jogar. Tem que ter lançamento buscando o Guilherme, que dominou. Com o Eduardo. O Guilherme dominou no peito. Tchutou. Passa muito perto da trave ali do goleiro do R10, mas é tiro de meta. Mais um tiro de meta. Já cobrado pelo goleiro do R10. Chega o Henrique. Dominou. Chega o Nicolas. Já sai jogando rápido com o Hudson. lateral para a equipe do carro. Chega em você toda hora, rapaz. Pode bater aqui. Eduardo na cobrança. Faz o ataque contra o Gabriel. Bola na fogueira ali. Eduardo faz a falta. Boa distância. Vai partir. Bateu. Chega o Henrique e faz o corte de cabeça. Vem o Caio. Fez o drible. Colocou na linha de fundo com o Guilherme. Passou pedindo a tabelinha. O Guilherme segurou. Vai tentar o drible. Vai partir na linha de fundo. Ganha o lateral. lateral para a equipe do Caio Henrique na cobrança. Placar do jogo. O Caio tem zero. R10, zero. Yutz domina no peito. Joga na área. O goleiro falhou. Chega o Caio agora. Vai encher o pé. Colchou. Rolou para o Eduardo. Vai para o Caio. Fez o passe com o Henrique. Vai girando o jogo o Caio. Chega o Guilherme. Pediu a tabela para o Caio Henrique. Vai jogar na área. Sobrou para o Eduardo. Pegou mal na bola. E é tiro de meta para a equipe do R10. O Gabriel faz o corte. Yutz deixa para o Eduardo. Passou para o Guilherme. Soltou para o Yutz. Vai encher o pé. Foi travado na hora. Mas conseguiu tocar para o Guilherme. Ameaçou o chute. Fraquinho. Vai entrar. É gol. Gol. Guilherme. Abre o placar para o CAF. 1 para o CAF. 0 para o R10. Vou fazer a ligação direta lá com o ataque do R10. Muito forte. A bola é tiro de meta para o CAF. Vem o Nicolas. Faz o passo para o Henrique. O Caio Gabriel. Vai buscar o Guilherme lá na frente. Conseguiu dominar. Chega o Yutz. Briga pela bola. Faz o drible. Mais uma vez o jogador do R10. Opa. Carmeiro. Cruz para o lance. Marca a falta. O jogador do R10 pede desculpa. Acabou o campo lateral para o R10. Vai. Vai. Calma. Olha o jogo. Chega. Chega. Esse canteio para o R10. Coração na área. Vai buscar o jogador lá. Chega o Júcio, mas não está valendo nada. Foi marcada a reversão e é tiro de meta para a equipe do Café. Sai jogando com o Henrique na lateral direita. Vai o Henrique, escolhe quem jogar. Joga a bola no Guilherme, que domina, faz o passo com o Caio. Jogou para o Júcio, chutou, rebateu o goleiro. Consegue se recuperar, tempo. Fica com a bola o goleirão do R10, já sai jogando lá. Muito forte, lateral para a equipe do Café. Caio joga com o Henrique, chega com o Nicolas. Chega forte o Júcio. É para você dar quando você quiser aqui. Não abre a barreira. Não abre a barreira. Jogar do R10, vai partir direto. Tomeçou o chute, ficou na barreira. Lateral para a equipe do R10. Já sai jogando. Tentou o drible, não conseguiu. Júcio fez o passo para o Guilherme, não conseguiu dominar. Tentou o chute, foi travado. E aí, esse canto caiu para o Café. E aí, o Caio Henrique, faz o passo, domina no peito e o Hudson. E aí, que bonito, hein? O Hudson segurando a cabeça ali, a bola. Estranabilidade. Mais uma vez o Caio Henrique na tabula sul-lateral. Jogou na área dessa vez. Vai buscar o Eduardo. Descorregou ali. Sai jogando no R10, hein? O Eduardo faz o corte. E o Hudson brigou pela bola, dominou. Vai o Caio Henrique. Fez o passo com o Guilherme. Tabelou, recebeu. Vai partir o segundo. Defendeu o goleirão do R10 ali. Pode comemorar, goleiro. Você conseguiu salvar o gol aí do R10. O Caio Henrique, mais uma vez, fez o giro ali de Corpo e o Hudson. Final de primeiro tempo. 1 para o Café. 0 para o R10. Nesse segundo tempo, o Guilherme sai na bola. Faz o passo com o Vinícius. A bola escapou ali do Caio Gabriel. Não, 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 não. Acabou do jogo. 1 para o Café. 0 para o R10. Todo longe, mas... Fez o giro, jogador do R10. Muito habilidoso. Fez o passo, camisa 8. E o gol. 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 Do R10. Empata o jogo. 1 para o Café. 1 para o R10. E o Ariel. Passa aqui com o Raoni. Ficou com o Caio Gabriel. Vai tentar buscar o Guilherme. Muito forte. Vai ficar atrás dele, certo? Vai ficar atrás dele, sem bola. Vai na frente, vai na frente. O Ariel. Faz a falta. Faz a falta. Falta perigosa ali, para o goleirão Nicolas do Caio. Olha o rebote, preste atenção no rebote. Bate na cobrança, chutou direto, muito forte, passa por cima do gol do goleirão Nicolas e apenas tiro de meta para o cara. Nicolas sai jogando lá buscando o Guilherme, muito forte, a bola bate na rede e é lateral. Chegou o Eduardo, cobre o lateral no Hudson, Vinicius tentou o passe, chegou o Vinicius, fez o corte, o passe do Vinicius tentou a enfiada lá buscando o Eduardo, mas muito forte. A bola do Guilherme não conseguiu chegar ao Eduardo. O ex-file do R&D protegeu, chutou de longe, passa por cima do gol do Nicolas. Jogou no Guilherme, dominou, Ariel vai ameaçar o chute, encheu o pé, toca no goleiro do R10 e é escanteio para o CAF. Escanteio lá esperando o jogador Ariel para fazer a cobrança. O Ariel na cobrança, devolveu para o Raoni, devolveu para o Ariel. Vai puxar para o meio, jogou de novo no Raoni, vai tentar fazer a área, passa por todo mundo e não tem ninguém ali do CAF para colocar a bola para dentro do gol. Pelo cobrado pelo R10, veio o Eduardo na marcação, fez a falta. Deixou sozinho o jogador, conseguiu dominar o Raoni, fez o passe com o Ariel, puxou para a direita, fez o passe na frente buscando o Raoni, chega o zagueiro e faz a interceptação. Conseguiu evitar a saída do Raoni, tomou na bola, jogou para o Ariel, jogou para o Caio e para o Gabriel, tentou um chute. Fica na defesa do R10, só lateral para o Caio. Raoni escorou de cabeça, tentou o banho lá o Ariel, vai sobrar com o Guilherme, está valendo isso. Chega o goleiro, faz o corte para escanteio e mais um escanteio para a equipe do CAF. Carca do jogo é um para o CAF e um para o R10. Volta, volta, aí! Ali graça, Eduardo chegou, mas muito forte, lateral para a equipe do R10. É que porra! Lateral a bola, lateral a bola, a bola é lateral. Vai Guilherme, vai Guilherme, leva, leva! Vitor, vai atacando, Vitor! Ó, se não aguentar a bola, vai para sair, tá? Opa, ó, ó! Guilherme, Guilherme, se vira Guilherme! Vamos, Guilherme, faz o gol! Fica na frente, forte! Deixou o Nítulos, fez a defesa, vai sobrar com o jogador do R10. Chutou, bateu no Caio Gabriel, fica com ela o Eduardo. Vinícius ali dormindo o lance. Chegou o Ariel, tentou o drible, foi na bola, hein? Chegou o Guilherme, faz a proteção, vai tentar o drible agora. Caio Guilherme, passou por um, vai levar na linha de fundo, tentou fazer o toque. Ninguém lá na área do Caio pra botar a bola pra dentro do gol. Não, não! Agora o Ariel vai encher o pé, tentou o drible. Vem o Guilherme, ajeitou pro Eduardo, tentou a tabelinha ali, não entendeu o Guilherme. Vai sobrando aqui com o goleirão de gols. Vem o Vinícius, faz o passo com o Eduardo. Ariel, mais uma vez Vinícius, vai tocando o passo e o Caio. Vez o corte ali, o jogador do R10. Colossola com o Ariel. Vinícius, Eduardo, vai tocando rápido. Vem o Gabriel. Vem o Gabriel. Vem o Gabriel. Vem o Guilherme agora, dominou o Guilherme, vai fazer o tiro. Vixe, o zagueirão. Tiro de meta para o R10. E fez a substituição, agora fez o jogador do R10. Fez mais um corte, tentou pro meio. Foi cortado, chega de cabeça o jogador do R10 e fica com o Nicolas. Já sai jogando aqui com o Raoni. Que foi empurrado. Falta para o carro. Caio, Gabriel, na cobrança de falta. Ariel sai, entra o Henrique agora. Caio, Gabriel chutou. Eduardo não conseguiu dominar. Fica com o jogador do R10. Vai partindo pela lateral direita. Caio, Henrique tomou a bola. Vai pra cima, vai puxar. Ameaçou o chute, encheu o pé. Passa muito perto do canto esquerdo do rouleirão do R10 ali. Comemou a bola, vai fazer o giro. Fez o giro no Henrique. Chega o Nicolas Paredão, faz mais uma grande defesa. Agora vem o Caio, Gabriel. Caio Henrique, vai levando, vai levando. Puxou pro meio. Foi interceptado, vai sobrar agora com o Eduardo. Fez o drible. Vai passar o Raionil. Escolheu o Caio Henrique. Vai fazer o giro. Passa o pé em cima da bola, sobra no Henrique. O chute. Tiro de meta do moleque. Veio Henrique. Veio o Caio. Veio o Victor. Chutou de longe. Ele defende. Chega o Nicolas, faz o passe com o Caio Gabriel. Vem com o Henrique agora. Vem com o Henrique agora. A bola foi do outro lado. Vai ter a doida. Vai ter a doida. Tiro de meta já cobrado. Veio o Caio Gabriel. Não conseguiu achar a bola. Vem o jogador do R10, vai partir pro drible. Chega o Henrique. Faz a interceptação ali. Coloca pra escanteio. Coloca pra linha de fundo e é escanteio pra equipe do R10. Vai dominar ali, vai tentar o giro do jogador, protege Chega o Henrique Mais uma vez, coloca pra fora e é lateral pra equipe do R10 Chega o Henrique, tenta fazer o corte Fica pro jogador do R10 Tem o pai Henrique, faz o gringo Passou, agora o passe vai pro Guilherme Guilherme lá na linha, tomando lá errado e não consegue acertar o chute Mas a bola ainda sobe O pai o Gabriel chega dividido, mais uma vez O afalto, o árbitro Guilherme, vem Guilherme, bora Vem Guilherme, vem Guilherme, vem Guilherme Vem Guilherme, vem Guilherme Na distância ali o jogador O Arthur já autorizou Bateu por cima, muito alta É tiro de meta Para a equipe do Caio Vem o goleirão Nicolas Vai sair com tiro de meta Vem com o Caio Henrique, dominou Fez um passo com o Jutz, tabelou com o Caio Henrique Vai passando, Raoni está pedindo sozinho Tentou o chute E o goleiro defendeu com a ponta do gelo do pé E é esse canteio para a equipe do Caio Medido de tempo agora A equipe do L10 Vai reiniciar a partida agora Quando der que eu repassar aí, pergunte o tempo A ele aí, pergunte, por favor Tem o R10, jogador tentou o drible Chega o Caio Henrique, toma a frente Foi travado Marcou a falta, o árbitro Vamos voltar o lance Caio Gabriel jogou lá no Rio Hudson O goleiro do R10 Ela toca aqui, vem o Caio Gabriel Faz o corte lateral para o R10 Lançamento buscando o jogador do R10 Não conseguiu dominar Vem o Henrique com a bola Solta com o Caio Gabriel Tenta o lançamento com o Guilherme Vai chegar na bola A bola está chegando Fica aí, Udson Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai O Caio Henrique Fez o giro Vai tentar o drible Puxou o meio Rolou para a Udson Tentou chutar, vai sobrar para o Guilherme O zagueirão chega e faz o corte O passo por cima do Vitor ali Vai levando na linha de fundo Vai carregando Foi o curvamento Fez o corte e o Vitor é lateral para o R10 O jogador pôs no meio Sofreu a falta Fez o capdou Vitor, Vitor Pega aí, Pedrinho Pega aí, Pedrinho Pega aí, Pedrinho Por cima é lateral para o carro Não, é lateral para o R10 Pega aí, Pedrinho Pega aí, Pedrinho Passou pro Guilherme, dominou, vai tentar o giro Vai, vai, ataca Vitor, bora Vitor Escanteio pra aqui Aí Henrique Pra fora, é tiro de meta para ele Ô Degue, eu bando também Degue Passamos dos 17 minutos do segundo tempo Um para o R10, um para o Caio Chegou Henrique Vai Caio, dobra Caio Caio com a bola, vem com o Ioutson Vem Ioutson, toca no Caio Vem o Guilherme, passou pro Guilherme Tentou tabelar com o Caio Henrique de novo Sobrou no Henrique, Ioutson vai encher o pé Tem o Henrique, dominou Chutou Passa muito perto do gol Mas é tiro de meta para o goleirão do R10 Vai reiniciando a partida Tiro de meta Chegou Henrique Faz o toque de cabeça Sobra com o Nikos Já tentou a ligação ali com o Caio Henrique Foi puxar, deu vantagem Aí tentou passar, passou no Caio Henrique Tentou passar pro Guilherme Lateral pra equipe do Café Bola na área Vai passar, vai sobrar pro Guilherme Girou Chega o zagueiro mesmo deitado Consegue fazer o corte Henrique na cobrança Jogou pro Guilherme Chega o zagueirão lá e volta pra onde o nariz aponta É lateral mais uma vez pro Caio O Vitor jogou lateral O Caio faz o giro Sobrou pro Henrique Dominou Tentou o lançamento com o Joutson Dominou Tá valendo Chutou fraquinho demais o Joutson Fica com a bola o goleirão Fazer a ligação Dominou o jogador do R10 Chegou pra Gabriel Caiu com a bola Ameaçou Tocou pro Guilherme Fez o break Girou Vai chutar Mais uma grande defesa do goleiro Sobrou pro Henrique Mais uma vez com o Guilherme Briga na área Vai sobrando com o zagueiro Fez o giro Vai! 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 Agora que bora seguida Estimando na bola E lateral Pra equipe do Café Finalzinho do jogo Dramático Calma agora Dá passo? Henrique Vai conduzindo na bola Passou pro Vitor Vamos! Deixou escapar Chegou o vagueirão Com a lateral Lateral pro Café Guilherme Quase que sobra pro Joutson Chegando no final do jogo Vai o Henrique Toca pro Vitor Fez o giro Fez o giro Colocou pro pai Henrique Tentou proteger Mas o vagueirão se antecipou Tomou a bola Vai partindo com ela Chegou o Cair Faz o corte Vai, Wilson! Ba-meu, Wils! Vai, Wilson! Bate o giro Faz o corte Fez o giro Fez o giro Fez o giro Fez o giro Tentou a bola, tentou passar ali no fundo Agora vai cruzamento na área Chegou o Miklas Sai jogando, já não dá tempo para mais nada Final de jogo Um para o R10 Um para o Kafe Pronto, partiu o Eduardo Vai conduzindo a bola, chegou lá na frente E marcou Gol do Kafe Eduardo 10 na cobrança O Arthur vai autorizar Tudo pronto Lá vai ele, dois toquinhos na bola Por cima Final de jogo Um para o Kafe Zero para o R10 Vitória do Kafe no Shurout Vamos ver se a gente pega uma entrevista Com um garoto aqui Chegando o Vitor aqui Eu, Caio Gabriel Estou aqui com o Caio Gabriel Caio Gabriel Partida difícil Jogo empatado Decisão no Shurout E aí Caio, o que você achou do jogo? Jogo difícil, né? Vacilamos na marcação Levamos no gol Perdemos muito gol Mas é isso Ganhar o próximo E para a Senna Para a final ser campeão É isso aí O Caio Gabriel aí Valeu Caio Gabriel Obrigado pela entrevista Vai chegando aqui O Vitor Uma ótima partida do Vitor Vitor Vitória importante aí Mesmo que no Shurout Jogo difícil Jogo duro É assim mesmo, né Vitor? É, jogo difícil E jogaram Para esse outro jogo É isso aí O Vitor aí Dando entrevista aqui Para o CAF Valeu Vitor Obrigado vocês aí Que estavam Assistindo a transmissão Um bom final de tarde Para vocês E uma boa semana E fiquem todos com Deus E até a próxima transmissão Um abraço